Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai. Espero que a Ling não atrapalhe muito o vídeo, ela tá pulando em tudo aqui. A Ling é minha gata, de eu não sei quantos meses, deve ser uns 3 meses. E ela destrói as coisas. Mas isso aqui é mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, e nossa, divaguei. É um AF, Aforismo Filosófico de Série, não é de anime da vez, é de série. A Série da Vida é uma série que eu particularmente amo bastante, porque eu sou fanboy pra caralho de Srs. Anéis. E é Srs. Anéis. É The Rings of Power, né? Os Anéis do Poder. A frase dita no último episódio, se eu não me engano, pelo Gandalf. Ah, spoiler, Gandalf, tá. Não sei se vocês sabiam, mas o Gandalf aparece na série, o Gandalf é esse cara que... Certeza que é o Gandalf, certeza absoluta, tá? Não fala descaradamente na série, mas é intuitivamente falando, deduzindo, ele é o Gandalf. E ele fala uma frase importantíssima nesse último episódio da primeira temporada. Tem outras falas legais na série, mas eu só peguei essa. Sacelei. E, bem, voltando aqui. Ele fala o seguinte, ó. Eu acho lindo e eu vou debatê-la, tá? Essa frase que ele fala. Ele fala pra Hobbit lá. Eu não lembro o nome da Hobbit agora. A Hobbit é... Enfim. Por vezes, nossos caminhos são traçados por poderes maiores que os nossos. Nessa hora, precisamos fazer nossos pés irem aonde nosso coração não deseja. Apesar dos perigos que nos aguardam. Sozinho, é só uma jornada. As aventuras devem ser compartilhadas. Aí, ele pode ser entendido como Stal, né? Que é a raça dele. A raça angelical, entre aspas, angelical. A raça do Gandalf, que é um Stal. Que ele é um dos grandes... Não sei dizer. Eu não lembro da mitologia. A mitologia lá de Samarilho. Vocês pesquisam depois ou leem o livro. Então, o Stal Gandalf. Que é um dos magos. Um dos seis... São seis magos. São seis magos. E ele é um mago cinzento, né? No caso. Então, ele fala... Por vezes, nossos caminhos são traçados por poderes maiores que os nossos. Nessa hora, precisamos fazer nossos pés irem aonde nosso coração não deseja. Apesar dos perigos que nos aguardam. Sozinho, é só uma jornada. As aventuras devem ser compartilhadas. Ele tem um gap aqui. Um lapso, né? Que o sozinho, ele não vai direto, né? Ele fala alguma outra coisa. Eu cortei isso e fui direto pro sozinho. Porque, às vezes, eu edito a frase pra ficar meio que... O sentido geral. Talvez eu até falar do nome da personagem. Eu pulei, né? E o nome não interessa. Acontece. Então, que legal você pensar assim, ó. Por vezes. Por vezes, eu diria que é sempre. Mas ele fala por vezes. Eu diria 100% das vezes. Ou quase 100% das vezes. Nossos caminhos são traçados por poderes maiores que os nossos. Qual o poder que traça o seu caminho, filho? Você tem um nome. Quem deu o nome pra você? O nome que te deu o nome. A pessoa que te deu o nome. Ou a coisa que te deu uma coisa. Enfim. A possibilidade que exerceu o fato de você ter um nome. Pra não chamar seu parente ou pai ou mãe de coisa. É um caminho traçado. Com um poder maior. Ou não é? Você aceitou o nome ou você escolheu o seu nome? Se você escolhesse o seu nome. Como é que você escolheria ele? Eu falo que eu sou o Yo-Kai o tempo inteiro. Porque quem escolheu o Yo-Kai. Fui eu. Não é meu nome. É o que eu... É um tipo de... Nick. Mas é um Nick... Com ideologia. Tá? No caso de Yo-Kai. Eu acho que eu nunca expliquei direito o Yo-Kai. Mas eu não vou explicar agora também. Segredo. Fica como easter egg do canal. Então. Yo-Kai. É nome. Qual foi o poder que deu o nome pra mim? Qual o poder maior garantia que eu pudesse dar o meu nome a mim mesmo? Aonde eu tirei essa palavra? De animes? Cultura oriental? Cultura japonesa? Sim. Cultura japonesa. Então. O meu caminho. De poder me dar um nome. Foi traçado por algo maior do que eu. Um poder maior. Esse poder maior é a cultura japonesa. Eu sou um indivíduo. Tô falando da cultura japonesa. A cultura japonesa tem milhares e milhões de pessoas. Historicamente falando. Dentre as quais tem uma palavra e um conceito chamado Yo-Kai. Você entendeu por que eu falei 100%? Ou pelo menos quase muito próximo a isso? Porque os poderes maiores permeiam o contexto. Quem sou eu? Como é que eu respondo isso? Através de poderes maiores. Como é que eu respondo se eu sou alguma coisa? Aliás, eu vivo perguntando quem sou eu. Ultimamente eu tô perguntando muito isso. Mas como é que eu respondo se eu tenho alguma autoridade? Se eu tenho algum intelecto? Se eu tenho alguma moralidade? Se eu tenho alguma posse? Se eu sou um ser vivo? Se eu sou um ser humano? Poderes maiores que o meu. Poderes cósmicos. Poderes existenciais. Poderes divinos. Poderes. Mas levando no fácil, assim, dentro da sociedade. Vamos pegar o fácil pra não ficar muito estratosférico. Você tem vontades. Ok, você exerce as vontades permitidas. Você escolhe um caminho. Ah, eu quero hoje jogar bola. Ok, vai lá e joga bola. Ah, hoje eu quero fazer um plano de estudos pra prestar vestibular. E passar em uma carreira aqui. Eu quero ser dentista. Beleza, vai lá e faz o plano de estudos. Presta vestibular, é dentista, blá, blá, blá. Mas qual o poder maior? O poder maior é... Ah, eu tenho que pagar imposto. O poder maior é o vestibular? O poder maior é... Será que eu vou competir com alguém pra ser dentista no vestibular? Quantas vagas tem e quantos concorrentes tem? Já um ponto. Então o caminho é traçado por poderes maiores que os nossos. Então digamos que sim, se você é muito forte, muito inteligente, nesse caso, e passa no vestibular, beleza. Mas quem vai te contratar? Você vai abrir a sua própria firma de clínica de dentista? Ou você vai ser contratado por alguém que já tem algum capital, algum patrimônio? E vai ganhar de, entre aspas, mão beijada as estruturas necessárias pra exercer a profissão? Se você ganhar, o poder maior ajudou a traçar o caminho. Claro que você é parte integrante, você é peça no tabuleiro. Então você compõe o jogo. Mas o poder maior traça o seu caminho, né? Nesse caso sim. Nessa hora que você está tendo o caminho traçado por um poder maior, e aí que tá o ponto. E aí é o central. É agir individualmente em relação ao contexto. E como você age individualmente em relação ao contexto. De acordo com Gandalf, precisamos fazer nossos pés irem aonde nosso coração não deseja. Você quer liberdade. Liberdade tem um preço. O preço da liberdade não é o desejo do coração, necessariamente. Por vezes, talvez. Nessa hora, talvez. Você precisa pagar um preço. E que preço é esse? O poder maior, que tá delimitando e controlando sua vida, tem que ser enfraquecido. Pra você enfraquecê-lo, precisamos fazer nossos pés irem aonde nosso coração não deseja. Você não deseja necessariamente, sei lá, estudar. Você não deseja necessariamente não gastar dinheiro, economizar. Você não deseja necessariamente sofrer. Mas você precisa, com os seus pés, atravessar o caminho do sofrimento, do esforço, do planejamento, do investimento. Pra você fazer o quê? Conquistar um poder melhor, né? Maior. E diminuir o poder que você está sofrendo, exercendo influência sobre você. Então você tá enfraquecendo o poder maior e empoderando-se. Só que, seu coração pode não desejar. Porque o caminho é o caminho. E o caminho é doloroso. Apesar dos perigos que nos aguardam. Toda vez que você tem uma vontade, você tá correndo um risco. Tá? Eu tenho uma vontade de, por exemplo, me alimentar. Preciso de dinheiro pra comprar alguma coisa. Eu vou ter que trabalhar. Trabalhar é correr risco. Ah, sou motorista de ônibus trabalhando 8 horas por dia. Correndo risco 8 horas por dia. Sou professor. Tô correndo algum risco? Tô. Por quê? Porque eu tô ali, em diversidades. Pode ser que algum aluno não vá muito com a minha cara. Eu perco o controle. Leve um soco. Ou o aluno me esfaqueie. Espero que não. Enfim. Desce. Então, os perigos que nos aguardam é o quê? É a gente se esforçando, sofrendo. Investindo. Conquistando. Angariando o percurso. Angariando o recurso. Angariando o destino. E sempre em conflito. O tabuleiro é conflituoso. O tabuleiro é difícil. E o tabuleiro é complexo. E aí ele continua. Sozinho. É só uma jornada. Se você estiver sozinho nesse percurso de busca, de sobrevivência. De busca de ser obrigado a ir onde o seu coração não deseja ir. Se não é obrigado a viver uma vida que você não queria. Acordar às 5 da manhã. Dormir às 11 da noite. Entre outras inúmeras coisas. Sozinho é uma jornada. É só uma jornada. As aventuras devem ser compartilhadas. Uma aventura é muito diferente de uma jornada. Aí você vai ter a duplicidade. O que é uma jornada e o que é uma aventura? Jornada é só do ponto 1 ao ponto 2. É do A ao B. É do 1 ao 2. É daqui e ali. É geográfico. É um percurso. É uma jornada. Estou sozinho. Preciso comprar pão? Vou até a padaria. Estou sozinho. Preciso fazer alguma coisa? Vou até o teu lugar. Do A ao B. Estou sozinho. Preciso ser médico? É do A ao B. É uma jornada. Jornadas. Nesse sentido, nada mais é do que neutro. É mecânico. E uma aventura? Uma aventura é compartilhado. Se eu for com alguém comprar pão, vou conversando. Se eu for com alguém prestar vestibular, eu estou distribuindo o meu sofrimento. Estou compartilhando a minha agonia. Estou recebendo a agonia do outro e o sofrimento do outro também. Estamos na aventura de prestar vestibular. Se você estiver sozinho, não tem gosto. Se você estiver acompanhado, o gosto faz sentido. O gosto é intenso. Então, quando você está sozinho na sua casa, vendo um filme, ok, é uma jornada. Quando você está acompanhado, é uma aventura. Mal acompanhado, é uma má aventura. Mas ainda é uma aventura. Você pode ter uma péssima companhia. O fato é, será que eu vou estar sozinho de verdade na existência? Tipo, eu estou vendo um anime. Alguém fez um anime. Um diretor, um dublador, um animador. A minha jornada é de apresentar-me, de ser um telespectador do negócio, passivo e individual. Só que como o negócio é composto e o negócio é feito por indivíduos, a força dos indivíduos, a existência dos indivíduos transmigram para mim. Transcorrem para mim. Me infectam. Então, eu estou na aventura coletiva de alguém que fez a arte e eu aprecio a arte e estou fluindo na arte. Então, a minha intensidade, nesse sentido, só para eu me dar uma desculpa aqui que eu não estou fazendo tudo sozinho. A minha aventura é interagir com a criação de um outro indivíduo, não em presença, mas em resultado. Resultado da obra dele, resultado, consequência da vida dele, da existência dele. Então, eu posso estar numa aventura mesmo não estando ao lado fisicamente da pessoa. Entendeu? Amor de família. Eu moro numa outra cidade, minha mãe mora em outra cidade, minha tia mora em outra cidade. Somos família. Não estamos juntos fisicamente, mas estamos na mesma aventura compartilhada que é o quê? O afeto um pelo outro. Esse afeto faz com que o caminho traçado, que está sempre ameaçado ou circunferenciado, está sempre no labirinto dos poderes maiores. Poderes que fazem o nosso coração não desejar sofrimento, mas ao mesmo tempo que não deseja, ele consegue lutar contra isso, consegue avançar, consegue ter força de vontade. Se aventurar sozinho, não. Se aventurar junto das pessoas, junto de uma sociedade, junto de um calor humano, junto de um contexto. Contexto social, contexto individual, contexto de existência. E tem muitos perigos. Perigos dos mais diversos. Atritos, sofrimentos, dores, imprevistos. Mas de todo modo, você tem um coração vacilante, mais corajoso. Está literalmente se lançando em direção ao desconhecido. Se lançando em direção à aventura. Só que se ela é aventura, é uma aventura compartilhada. As aventuras devem ser compartilhadas. Não devem ser solitárias. Toda aventura é você vivendo plenamente numa sociedade que garante pra você a aventura. A aventura é você pegar o ônibus, porque o ônibus é uma coisa coletiva. A aventura é você pegar o carro numa estrada. A estrada é uma coisa coletiva, todo mundo vaga pela estrada. A aventura é você dar aula. Dar aula é dar aula pra pessoas. A aventura é você se alimentar. Com ingredientes cultivados por outras pessoas em algum lugar da geografia, do espaço. Espaço mundano, né? Você está na aventura da vida. Na aventura da sociedade. Na aventura da natureza. Na aventura da existência. Só que você também pode pensar que se você estiver sozinho, você está numa jornada neutra. Que é A e B. Do ponto A ao ponto B. Ou do ponto B ao ponto C. Ou do C ao B. Tanto faz. É apenas uma jornada. Jornada. Não tem sentido. Não tem significado. Não tem gosto. Uma aventura tem. Uma aventura tem. Quem é que joga RPG sabe que uma aventura é muito. Muito emocionante. Muito divertida. Muito legal. Muito incrível. Então a frase do Gandalf é essa. Que nada mais é do que The Lord of the Rings. Uma aventura épica. E dialogou comigo durante a minha infância. E durante a série também. Nos livros, nos filmes. E é uma aventura. Eu fui afetado pelo Tolkien. Por tudo aquilo que o Tolkien consumiu na sua contemporaneidade. Dos seus influências. O contexto que gerou o Tolkien. Gerou a obra dele. Me nutriu. E a aventura do Tolkien. É a minha aventura. E agora. Ver esse vídeo é a aventura de vocês. Porque vocês que viram isso. Estão compartilhando. Das dificuldades. Dos sofrimentos. Das coisas irritantes. Mas também. Do diálogo. Com o semelhante. Do diálogo. Com a existência. Estamos aqui. Nos aventurando. Mesma distância. Então é isso pessoas. Frase bacana. Não vou muito explodir muito ela. Mais não. Já deu. Foi bacaninha. Ela não é tão assim. Filosófica. Oh. Hardcore. Nem nada. Ela é difícil de ler. Tá. É uma frase bem neutra. Mas eu sou muito fã do Tolkien. Muito fã do Lord of the Rings. Da série. Também é legal. E não aguentei. Tinha que fazer. E essa frase é legal. O Gandalf é uma massa. Então é isso pessoas. Foi mal aí. Mas é isso aí. Obrigado pela presença. E até uma próxima aventura. Falou. Zé.